3, 4 O 3 é a mesma coisa do 1, só que eu tô completando com todos os semicolcheiros E o 4 que foi a pegadinha, que eu tenho certeza que vocês conhecem aqui e usam muito Mas não conseguiram associar por causa da velocidade 1, 2, 3, 4 Vou tocar mais rápido 3, 4 Tenho certeza Isso é samba puro Na palma alemão, na palma alemão Na palma alemão, na palma alemão É isso aí Tchau 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 Tchau